Olá caríssimos irmãos, hoje vamos falar de modo bastante resumido sobre o dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é o dogma tido por muitos dos teólogos, muitos dos mestres espirituais, como o dogma mais belo dedicado à Santíssima Virgem Maria. Esse dogma diz o que? Diz que Maria Santíssima nasceu já preservada da culpa original. Na verdade ela foi já concebida, preservada da culpa original. Isso significa que a Santíssima Virgem Maria nunca pecou, a sua alma nunca entrou em atrito com Deus. Ou seja, é uma alma perfeitíssima, uma alma, a alma mais semelhante a Deus é a alma da Santíssima Virgem Maria. Então Maria Santíssima foi preservada do pecado original, mas existe um objetivo para isso. Por que Nossa Senhora foi preservada do pecado? Nossa Senhora foi preservada do pecado porque Deus já sabia que dela viria o Salvador do mundo. E se ela não fosse preservada da culpa original, Nosso Senhor herdaria dela o pecado original. Aquele pecado que todos nós, ao nascemos, herdamos de nossa mãe. Porque é impossível que uma pessoa venha a esse mundo sem ser contaminada pelo pecado do genitor dela. Isso foi preservado a Maria Santíssima em vista da concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor haveria de vir dela sem se manchar com o pecado que todos nós nos manchamos e que só é tirada mediante o batismo. Quando as águas santificantes do batismo rolam sobre as nossas cabeças, nós somos libertados do pecado original. Naquele primeiro momento do nosso batismo, nós nos tornamos, de certa forma, imaculados. Não temos nenhum pecado. Mas depois, com o andar do tempo, a nossa natureza decaída vai procurar o pecado, infelizmente. Mas este não foi um percurso percorrido pela Santíssima Virgem Maria. Ela foi preservada do pecado em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito belo meditar sobre a Imaculada Conceição, porque é uma forma que Maria Santíssima viveu e que Deus desejara para toda a humanidade. Lamentavelmente, só Maria Santíssima correspondeu à graça de Deus. E assim, é, para nós, exemplo para que nós busquemos viver a santidade, busquemos viver a pureza. Que Maria Santíssima, a Imaculada Conceição, ilumine os nossos caminhos e faça-nos trilhar o caminho da santidade, para assim chegarmos à morada eterna e merecermos gozar da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.